E o caso da Ana Hickman estava, naquela época, estava quente o assunto, só que da versão dela, da narrativa dela. E aí o cara quis, um deputado quis fazer um negócio de ler a Ana Hickman. É? É. A gente já tem a lei Marie Ferrer, não é verdade? Por que não uma lei a Ana Hickman? Tá bom. E ela tentou o pedido de divórcio pela lei Maria da Penha na época também. Tentou e não conseguiu. Não conseguiu. Bom, continuando aqui. Continuando, tem mais perguntas. Deixa eu ver. Tem mais perguntas agora? Não. E aí, Alexandre? A gente está em maio, começo de maio. Como que está essa questão? Você já pretende estudar um plano, uma pauta específica para a sua candidatura? Eu ainda não posso falar nada sobre o fato. Eu me filiei ao Avante e minha pré-candidatura foi anunciada agora essa semana. Um abraço, Paulo. Um abraço, Josué. Um abraço, deputado Luiz Tibé, que me acolheram no Avante com muito carinho. Eles entenderam a minha dor. Eles acreditam, piamente, que eu possa contribuir bastante para a Câmara dos Vereadores. Entendi. Tem um projeto de lei também que é meio absurdo. Pensão para PET. Já ouviu isso? Ah, não. Aí para. Aí para. Homem pagar pensão para PET. Não, aí não. Aí não está. Aí não. Eu me recuso. Aí não está. Ah, eu estou te falando. Já pensou? Um dia você chega lá. Eu sei ver a cor de dinheiro, pensão para PET e está puxado. É. O pessoal perguntou essa história aí também, de se um dia você vai pagar a pensão para o Alezinho, desde os outros meses, né? Ah, tá. Já pensou? Chega para você a cobrança da pensão e não chega para você a decisão sobre o dinheiro ainda. Não, mas a Ana Rickman pediu que eu pagasse a pensão para o Alexandre. Pediu? Pediu, querido. Pediu. E como que está essa situação? Isso não foi avaliado, mas acredite você, ela pediu pensão. Ela pediu pensão para o Alezinho. Você sabe dizer quanto? Era para dividir metade das despesas que dariam 18 mil reais. Acredite você, ela pediu pensão. Você pagando 18 mil? Sem ver a cor de dinheiro de uma empresa que foi minha. Que ainda é minha, na verdade, né? Então, mas aí o... Enfim, o pedido foi o quê? Foi indeferido. Indeferido? Então, ela vai pedir de novo um outro valor. Não sei, Júnior. Não sei dizer. Mas já pensou? Porque isso pode acontecer. Chega a cobrança da pensão e aí começa a cobrar lá desde novembro. Irmão, vai pagar para ver. Perigo, cara. Negócio de pensão no Brasil é um negócio tenso. É um negócio tenso. Vamos lá, vamos lá. Ela que tinha que te pagar uma pensão, na verdade. Tinha que te dar uma pensãozinha, né? Júnior, eu só preciso pegar o que é meu. Só isso. Então, mas para compensar aí desde novembro... Seria prudente, um alimentos compensatórios. É, desde novembro. Imagina só, nenhuma mulher fica seis meses depois do divórcio. Você imagina uma mulher seis meses? Não fica, velho. Mulher não fica depois do casamento, nem sem abrigo. Tipo, ela fica com a casa, você que sai. Imagina ela ficar sem dinheiro. Lembrando que eu só tive um lar para morar, né? Eu só ocupei um imóvel em março, em abril desse ano.